Fala nação rubro-negra! Depois de ficarem 10 dias na Espanha participando de amistosos, as atletas do futebol feminino do Mengão se reapresentaram aqui no Cefam para dar continuidade na preparação com a nova comissão técnica. Confere aí! Maurício Salgado assumiu o futebol feminino no início de agosto e a sua primeira partida comandando o time foi no amistoso contra o Colo-Colo do Chile. O treinador que já passou pelo Corinthians, São Bernardo, São Caetano e o último internacional está motivado para esse grande desafio. De tempo com o futebol e muito mais especificamente com o feminino, eu vou para 25 anos de trabalho. Migrei algumas vezes para o masculino, mas basicamente o trabalho tem sido feito com o feminino. E nesse tempo, eu posso elencar a questão de ter trabalhado durante muitos anos e ainda continuar tendo uma ingerência na Seleção Brasileira Feminina Universitária. A gente conseguiu títulos mundiais com a Seleção Brasileira Universitária. Das equipes de cunho profissional, comecei com o São Bernardo, mas a partir do São Bernardo eu fui para o Corinthians, Palmeiras, Vitória de Santo Antão, disputando Libertadores. Ao DAX e mais recentemente com o Inter, que foi um projeto longo. Eu cheguei no Inter e fiquei por quatro temporadas e meia. Saí do Inter e agora estou na nação rubro-negra. Uma coisa que a gente já coloca muito para elas, primeiro é o orgulho de representar uma nação desse tamanho. Então, o primeiro sentimento eu acho que é de orgulho de estar representando. E eu acho que é uma coisa que a gente sente delas também de ter essa dinâmica do orgulho. O segundo é o senso de responsabilidade e saber a nossa responsabilidade, a pressão positiva que nós temos de encarar ser representante de uma equipe que está acostumada a vitórias, está acostumada a títulos. Então, eu acho que são as duas palavras, é orgulho e responsabilidade alta. Eu acho que é o que nós temos, o nosso próximo grande desafio é o Campeonato Carioca. Então, o Flamengo tem uma dinâmica de em qualquer campeonato, em qualquer dinâmica que ele entrar, ele tem que entrar para ser muito competitivo e com perspectiva de campeonato. Então, a gente está com foco total em relação ao Campeonato Carioca, sabe das dificuldades, o futebol feminino tem evoluído muito, então as equipes têm se fortalecido também. Eu acho isso ótimo, mas a gente está bem motivado e a gente vai ter um tempo hábil. A viagem para a Espanha serviu muito para que a gente tivesse os jogos em si, mas quando a gente conseguisse identificar todos os pontos positivos que a gente tem e quais pontos a gente precisa aprimorar para que a gente estreie no Campeonato Carioca e faça um grande campeonato. E tivemos mais novidades. Michele Canitz e Douglas Libonorio chegaram para fortalecer ainda mais a equipe. Michele tem mais de 10 anos de experiência e vai auxiliar o treinador Maurício. Para ela, trabalhar no Flamengo é único. Bom, já são mais de 10 anos trabalhando com futebol, sendo ele tanto no futebol masculino como no feminino. Tive experiência no futebol feminino na ferroviária, Corinthians, seleção do Equador e seleção da Bolívia. E agora, novamente, tendo a oportunidade de regressar ao futebol feminino. É uma oportunidade única que me fez chegar aqui tanto com a minha trajetória toda e nesses 10 anos de trabalho com futebol. Trabalhando tanto na parte como auxiliar técnica, como também analista de desempenho. Hoje, especificamente, eu estou trabalhando mais com a parte de auxiliar propriamente o Maurício. Então, poder contribuir nessa formação de construção, de trabalho em equipe com ele. Tanto da comissão, em prol das atletas também, para que a gente possa fazer um bom trabalho aqui. A minha experiência está sendo ótima. Regressar ao futebol feminino era uma das coisas que me deu muita oportunidade desde o início da minha carreira. Então, uma experiência única, ainda mais no Flamengo. Que a gente sabe que é um clube extremamente grande, gigantesco. E a gente está aqui para poder contribuir nessa formação com todos, para que a gente possa alcançar voos grandes. Já Douglas tem essa parceria com o Maurício há mais de dois anos e meio. E apesar de já estar trabalhando no Flamengo, a ficha do preparador físico ainda está caindo. Trabalho no futebol feminino desde 2019. O primeiro ano eu fui na Feloviária, onde fui campeão brasileiro. Vice-campeão da Libertadores. E aí, no ano seguinte, fui vice-paulista na Feloviária e em 2021 eu fui para o Inter. Lá nós conseguimos a melhor campanha, chegando em 2022, em uma final de brasileiro. Conquistando uma vaga inédita na Libertadores. Conquistando o Campeonato Gaúcho em 2021. E aí, esse é um breve resumo do meu histórico. Eu vim para trabalhar com as atletas a parte física. Eu sou preparador físico, formado em esporte pela UEL, com pós-graduação em treinamento esportivo e fisiologia do exercício. Então, a gente veio para trabalhar integrado junto com o Maurício. Eu já trabalho com ele há dois anos e meio, desde a época do Inter. Então, a gente tem um trabalho integrado, um trabalho que deu resultado, gerou resultado. A gente conseguiu chegar em três finais em 2022. Então, isso aí acaba tendo um contexto muito bom para a gente poder dar sequência e continuidade no trabalho. E aí, o que eu quero é tentar reproduzir tudo o que a gente fez de chegar nos campeonatos, chegar nas finais. E, se Deus quiser ser campeão, aqui no Flamengo. Olha, falar para você, quando me fizeram a proposta, ainda não tinha caído a ficha, né? Quando aceitei, conversei e tudo, não caiu a ficha. A ficha realmente foi cair a hora da grandeza do Flamengo, né? A hora que eu cheguei no Rio de Janeiro, a gente foi para a excursão fazer os Jogos Amistosos em Madrid. Que você vê as pessoas de fora, do outro país, falando do contexto do Flamengo. Falando, ó, Flamengo. Então, aí você começa a cair a ficha, você começa a ver a importância e o contexto, que é a marca Flamengo, né? Então, para mim, é uma responsabilidade muito grande. Assim, cada vez que a gente passa por um clube, é o melhor trabalho que a gente tem que fazer. Então, eu vim disposto a dar o meu melhor, a gente fazer o melhor trabalho para a gente conseguir esse título brasileiro, essa avaga na Libertadores. E aí, o primeiro passo ainda é o Carioca e a Leite Cup. E não acaba por aí. Tem dois Filipes, para a gente conhecer, que não chegaram agora, mas que são importantes nesse processo. Então, eu tenho 10 anos que eu passei pelo Havaí Kinderman. Já passei também no futebol masculino, no Jaraguá, no Itaporã, que é no Mato Grosso do Sul. E o último clube estive no Inter no ano passado. E agora, cheguei no Flamengo, estou desde janeiro para esse novo projeto, essa nova trajetória na minha vida. Eu sou o treinador de goleiro. Então, a gente tem uma expectativa muito grande, né? Um clube de massa e uma trajetória muito rica dentro do futebol mundial. Então, é um sonho, né? De qualquer pessoa que trabalhe com o futebol, de estar nos maiores clubes do mundo. Então, a gente procura trabalhar ao máximo, se dedicar para trazer várias conquistas para o clube. Então, o nosso trabalho, basicamente, é função de analista, né? É captação de imagens de treino, de jogos, de adversário. E está sempre em comunicação com o resto da comissão, para a gente fazer um estudo do jogo, um estudo dos treinos. Um estudo mais elaborado para dar as melhores informações, não só para a comissão, mas para os atletas também, que é o fundamental do nosso trabalho. Então, o nosso trabalho aqui, a gente começou a implementar um departamento, né? Foi uma criação de um departamento. A gente tem um trabalho muito integrado lá com a base masculina, que foi algo que foi muito importante também na implementação desse trabalho. E a gente começou a implementar tudo, desde o sub-15, que é hoje que a gente faz um trabalho de análise, sub-17, sub-20. Toda a categoria de base que a gente faz também, essa questão de análise com estagiários, analistas, é um trabalho bem integrado e um trabalho que vem crescendo muito no clube. O feminino entendeu a importância desse trabalho, não só da análise tática, mas a análise de mercado também, que é muito fundamental dentro do feminino, para a gente captar atletas, ter um estudo bem elaborado da função mesmo e da integração com o clube. O próximo compromisso das nossas meninas é o Campeonato Carioca, que estreia dia 23 de setembro. Um beijo, nação. Flá TV é mais Flamengo para você.